Boas-vindas. Show de bola, pessoal. Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda-feira, nesse encontro, nesse bate-papo aqui. Espero que todos estejam bem e felizes. E se você não estiver entusiasmado, eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui entusiasmado. Então, caneta e papel na mão, que tem muita gente aqui que está iniciando dentro do projeto OmniLife. E a gente vai falar de coisas bastante básicas aqui hoje. Pessoal, então, para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu me chamo Edson Eng. Conheci esse projeto há cerca de sete anos e meio já. Sete anos e três meses, na realidade. Indo para sete anos e meio aí. E quando eu conheci a OmniLife, eu vou compartilhar algumas coisas hoje com vocês aqui que eu fiz lá no início do meu negócio. Porque o momento que eu vivo hoje dentro do negócio é um momento de uma estratégia já um pouco diferente. Mas é importante que você que está aqui hoje saiba o que eu fiz no início para que você possa talvez modelar esses comportamentos, para que você possa fazer com que esse negócio funcione na sua vida fazendo aquilo que eu fiz, tá bom? A grande diferença para mim e para vocês que estão aqui hoje é o seguinte. Quando eu comecei dentro desse projeto, a gente tinha uma grande dificuldade no sentido de logística. A OmniLife estava iniciando no Brasil, então um pedido, por exemplo, demorava 45 dias para chegar. O plano de carreira era outro plano. A gente tinha um plano onde para se tornar diamante a gente tinha que ter nove linhas ativas. Cada uma dessas nove tinham que ser líderes de primeira geração. E cada um desses líderes precisava ter no mínimo três líderes de primeira geração. Então, para que vocês entendam com relação ao plano, a diferença do plano antigo para o plano de hoje, você precisa só de cinco linhas para ser um diamante hoje. Antigamente eram nove, eram nove linhas. E essas nove linhas, elas precisavam estar ativas e ter cada uma delas três linhas ativas de primeira geração. E o grande diferencial também, além do número de linhas, é que acontecia o seguinte. As pessoas, elas tinham que ter nove primeiros níveis, só que só contava qualificadores de primeira geração. Entendeu? Então, não contava de segunda geração, não contava de terceira geração. E hoje, dentro do plano, a gente consegue qualificar, se qualificar com cinco linhas, mas os líderes podem estar em qualquer nível de profundidade. Então, imagina, como era difícil antes a gente poder alcançar o nível diamante. Precisava ter nove diretos. Então, a maior parte do tempo, nós estávamos focados simplesmente em abrir primeiros níveis. porque não dava muito tempo de você trabalhar na profundidade. Ok? Porque acabava que as pessoas que estavam na sua profundidade, mesmo que elas fossem líderes, elas não te qualificavam para os próximos níveis. Ok? Então, veja, muita coisa mudou de lá para cá. Muita coisa realmente melhorou nesse novo plano. E nos quatro primeiros anos dentro desse projeto, eu passei por grandes desafios que hoje você não vai precisar passar. Tá bom? Por que você não vai precisar passar? Porque realmente a empresa está estruturada. A empresa realmente, ela voltou, esse novo plano, ele te dá a oportunidade de um crescimento mais rápido, mais sólido. E, sobretudo, te dá a oportunidade de você trabalhar em equilíbrio, na lateralidade e na profundidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Como você trabalhar um pouquinho a tua lateralidade e a tua profundidade. É importante você entender que, de três anos para cá, a nossa companhia realmente, ela se estruturou no Brasil a nível de logística. Eu tenho recebido aqui muitos, muitos elogios de empresários que estão recebendo seus pedidos aí em 48 horas. Tem gente que está recebendo os pedidos em 24 horas. Então, isso tem facilitado demais o nosso trabalho. Porque, imagina, quando eu comecei, um pedido demorava 45 dias. Então, imagina, a pessoa fazia uma compra e essa compra, o cartão de crédito vencia, ela não recebia os produtos. E o detalhe, no plano antigo, as metas eram quinzenais. Então, os volumes todos tinham que ser feitos toda quinzena. E aí, se a gente não cumprisse, não recebia o bônus. Mas a gente fazia o nosso volume, fazia o nosso pedido numa quinzena e recebia o nosso pedido na terceira quinzena. E, muitas vezes, o cartão já tinha vencido. Muitas coisas já tinham acontecido aí nesse tempo que o produto não chegou. E muitas pessoas ficavam desestimuladas a desenvolver o negócio. E hoje não. Hoje, as metas são mensais. Quando eu entrei, nós tínhamos 16 produtos. Hoje, nós temos cerca de 30 produtos. E nós vamos praticamente dobrar o nosso portfólio nos próximos meses, acreditem. Temos notícias incríveis aí de entrada de novos produtos. Então, isso vai dar uma alavancada incrível no nosso negócio. Mas o que nós precisamos entender? Que quando eu iniciei o meu projeto, eu fiz coisas muito simples. Mas essas coisas simples, elas... Hoje, né? Se você está num determinado momento do teu negócio, se você tem um mês, três meses, seis meses, um ano, você vai precisar entender o seguinte. As mesmas coisas que eu fiz lá no início, que eram extremamente simples para a construção do meu resultado de hoje, que foram essenciais para o meu resultado de hoje, eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo essas coisas simples. Então, muitas vezes, nós passamos um determinado tempo dentro do nosso negócio e nós deixamos de fazer as coisas que nós fizemos lá no início. Ou, se você é um distribuidor novo, muitas vezes, você ainda nem começou a fazer o básico bem feito. Você ainda não começou. Você ainda... Talvez você não está tendo a orientação. Às vezes, o seu patrocinador mora longe e você não sabe como fazer. Então, veja. Esse projeto, ele tem três fases dentro desse... Nós temos três fases dentro desse projeto. E nós vamos vivenciar essas três fases o resto da nossa vida. Então, a primeira fase do nosso negócio é a fase da construção. E uma coisa eu queria falar para vocês, que é muito importante para que vocês tenham claro dentro do negócio de vocês. Só existe uma forma desse negócio não dar certo. Só tem uma maneira. Existe, assim, o motivo, digamos, o motivo número um pelo qual as pessoas fracassam nesse negócio, ou todos fracassam nesse negócio, é o seguinte, é porque as pessoas simplesmente desistem. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas fracassam. É porque elas realmente desistem. Só que eu queria compartilhar uma coisa com vocês muito importante. Tem muita gente que eu converso e, às vezes, a pessoa me fala a seguinte frase. Olha, Edson, eu estou trabalhando devagar, mas eu não desisti, viu? Então, veja, para você nunca fracassar, você nunca poderá desistir. Só que tem um detalhe importante aqui. Tem muita gente que não desiste, mas também não faz aquilo que tem que ser feito. Ok? E, às vezes, não faz aquilo que tem que ser feito na velocidade que precisa ser feito. Eu vou compartilhar com vocês o que está escrito bem na frente aqui, na frente. Eu estou no meu escritório agora, em casa. E olha só no meu flipchart o que está escrito. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui. Mas tem um flipchart ali, ó. Acho que vocês não vão conseguir visualizar. Mas ali tem uma frase que eu... Todo dia que eu sento aqui na minha mesa, eu leio essa frase, que é o seguinte. O sucesso ama velocidade. Tá? Essa frase está nos meus olhos aqui. O sucesso ama velocidade. Então, muitas vezes... E é importante a gente explicar por que isso acontece. Veja só. Existe uma doença que ela acomete muitos empresários dentro desse negócio. E essa doença, ela se chama... A doença chama eventite. Eventite. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença. Mas ela acomete muitos, muitos empresários dentro desse negócio. Que é o quê? A pessoa vai em todos os eventos, participa das reuniões de oportunidade, está ativamente participando dentro do grupo do WhatsApp. Ela está vendo tudo o que está acontecendo. Ela fica motivada quando é lançada uma nova meta. Às vezes, ela vem para todas as reuniões online. Ela participa de tudo. Anota tudo. E ela faz... Às vezes, ela faz... Segue as orientações no sentido de participar dos treinamentos da sua linha ascendente. Mas, ela não executa nada. Ela não parte para a ação. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê que isso acontece. Nós somos movidos por duas coisas. Nós temos uma... Isso é natural do ser humano. Nós fazemos coisas para buscar o prazer. Então, isso é a primeira coisa que acontece no ser humano. Nós corremos atrás de coisas para buscar o prazer. Você... Veja bem. Muitas pessoas, elas... Planejam muito bem, minuciosamente, as suas férias. Mas, elas não planejam a sua vida. Não planejam a sua vida financeira. Não planejam a sua carreira. Não planejam as estratégias para crescer e trazer uma vida melhor para a sua família. Então, veja. A pessoa vai lá e ela planeja as férias. Por quê? Porque ela busca prazer. Não é? Quando nós participamos de um evento da OmniLife, o que que normalmente acontece, gente? A gente participa de um evento e senta lá, anota tudo. Isso é muito prazeroso. É muito bacana você ir até um evento, se conectar com pessoas positivas. A gente vai lá, ouve frases motivadoras. você conhece estratégias de negócio. Então, assim, é muito prazeroso estar em contato com pessoas de sucesso, pessoas que querem o teu bem, querem ver você avançando dentro do projeto. Só que, ao mesmo tempo que nós fazemos coisas visando buscar o prazer, nós não fazemos coisas para fugir da dor. Nós evitamos a dor. Nós evitamos o desconforto. Então, estar dentro de um evento anotando tudo, prestando atenção, é prazeroso. Mas quando a gente sai de lá, quando é para executar as ações do que a gente aprendeu, isso causa dor. Porque a gente vai, pode passar por um processo de rejeição, né? A gente pode ouvir nãos, a gente pode ouvir coisas desconfortáveis, coisas que tragam, que tragam, assim, um sentimento ruim, pessoas que vão falar mal do teu negócio, que vão falar mal do produto, sem conhecer, pessoas que vão falar que esse modelo de negócio não funciona, porque já viram empresa XYZ, né? E aí a gente simplesmente tem a consciência disso tudo, a gente sabe que é importante fazer os números, a gente sabe que é importante executar as ações que nos foram ensinadas, mas nós temos o medo da rejeição, o medo do não, né? E nós fugimos, então, da dor. Essa dor que é causada por uma pessoa que vai, quando você liga, ela não atende uma ligação, ela não quer marcar, ou ela te critica, né? Então nós temos esse medo, esse receio. Agora imagina você que está aqui, se você vai adiante, se você não desiste, se você simplesmente toma a decisão de fazer apesar das opiniões dos outros. Você sabe por quê? Porque assim, nós todos aqui gostaríamos de ter os resultados daqueles 5% que são bem sucedidos. 5% das pessoas são bem sucedidas. Só que tem um grande ponto complicado na nossa vida que é o seguinte, nós queremos ter os resultados dos 5%, 95%, mas nós queremos a aprovação dos outros 95%. Você já percebeu isso? Que nós queremos a aprovação daqueles que não têm sucesso? Então nós queremos ter os resultados da minoria, mas nós queremos a aprovação da maioria. Isso nunca vai acontecer, porque se você quiser buscar a aprovação das pessoas diante das suas decisões, diante do teu negócio, você nunca vai ter a aprovação de todo mundo. E às vezes, essas pessoas que não aprovam o nosso negócio são pessoas da nossa própria família, são pessoas do nosso convívio, são nossos melhores amigos. Então assim, você nunca vai conseguir chegar a algum lugar se você estiver esperando a aprovação desses 95%. Sabe? Porque a minoria das pessoas, elas têm a visão correta do negócio. Imagina quando você fala com uma pessoa que você tem um projeto empresarial que essa pessoa inicia com menos de 200 reais, que ela não precisa ter um CNPJ, que ela não precisa abrir uma sala comercial, fazer um contrato de aluguel para um, dois, três anos, que ela não precisa de licença de bombeiro, licença de prefeitura, alvará, que ela não precisa contratar funcionários, ela não precisa ter ninguém na sua folha de pagamento, dessa forma, ela não tem riscos de ações trabalhistas, ela não precisa ter grandes estoques para desenvolver o seu próprio negócio e o mais interessante é que ela pode ter um negócio escalável, ou seja, ela pode duplicar a si mesmo, ela pode colocar, construir uma rede e através dessa rede ela obter renda residual, através dessa rede ela consegue escalar e obter os três tipos de independência que só 5% das pessoas detém, eu não sei se vocês sabem quais são os três tipos de independência que só 5% das pessoas detém, a primeira independência anotem aí é a independência financeira, independência financeira, gente, não é você sair comprando o que você quer e nunca faltar dinheiro, isso aí não existe, independência financeira significa o seguinte, significa você ter uma renda que permita você não trabalhar se esse for o seu desejo, então imagina que você constrói, se o seu estilo de vida é um estilo de vida de 10 mil reais mensais, imagina que você constrói uma rede e você se qualifica a um nível dentro da OmniLife, por exemplo, um ouro elite, um ouro elite ganha em média 10 mil reais, tá? E se ele constrói essas redes bastante sólidas, com profundidade, com pessoas ganhando dinheiro, independente de ele estar ou não trabalhando, todo dia 15 entra na conta dessa pessoa 10 mil reais, tá? Se ele ficar em casa sem desenvolver o negócio, se ele já desenvolveu líderes, se ele construiu líderes que estão fazendo o negócio, independente da presença dele, se ele fez uma boa construção, eu já vou falar sobre construção, se ele fez uma boa construção, ele não precisará trabalhar para que essa renda residual aconteça, para que esses 10 mil entrem na conta dele, né? Então, agora, tem pessoas que elas querem a independência financeira com ganhos superiores a 10 mil, e dentro desse projeto você pode ganhar acima de 10 mil, pode ser que a sua independência financeira seja uma independência financeira, você ficaria confortável com 20 mil reais mensais, pode ser que você ficaria confortável com 30 mil, pode ser que você ficaria confortável com 40 mil, pode ser que você ficaria confortável com 50 mil, ou 75 mil, ou 100 mil, ou 150 mil. E o grande ponto aqui é que a independência financeira dentro desse projeto é você que determina, porque você é que vai colocar a energia que você deseja para construir o seu negócio. Então, é importante que você analise uma coisa dentro do projeto OmniLife. Se você hoje não tem os resultados que você almeja, é porque está faltando para você aprender alguma coisa, para você desenvolver alguma habilidade. E às vezes você pensa que participando de mais eventos, participando de mais treinamentos, lendo mais livros, você vai estar melhor preparado. E eu vou dizer para você que a melhor forma de você se preparar é você entrando em ação o mais rápido possível. A melhor forma de você aprender dentro desse negócio é você começar a fazer aquilo que te gera desconforto. O nosso cérebro é sempre voltado para economizar energia. Então, se tem um dos segredos do sucesso para você mudar de vida, é você fazer tudo aquilo que conscientemente é importante mesmo sem você ter vontade. Muita gente fica esperando a vontade chegar para começar a fazer. Espera a vontade chegar para ir para a academia, espera a vontade chegar para fazer uma ligação para agendar um plano, espera a vontade chegar para ir mostrar o plano, espera a vontade chegar para ir na reunião de oportunidade do seu líder, espera a vontade chegar para ir no treinamento e você precisa começar a fazer as coisas que você não tem vontade de fazer, mas que você sabe que vão fazer diferença no seu negócio. Então, a gente tende a buscar o prazer e fugir da dor, mas toda vez que você toma uma decisão de começar a fazer algo mesmo sem ter vontade, você começa a mudar suas crenças, sabe? Você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a mudar, passa ao teu cérebro obedecer você e não você obedecer a sua vontade, porque não basta força de vontade para você ter sucesso, tá? Aqueles 5% das pessoas bem-sucedidas no mundo, elas fazem as coisas mesmo sem ter vontade, mesmo sem estar preparadas 100%, né? Então, essa doença chamada eventite, que as pessoas participam de evento, evento, evento e nunca entram em ação, ela pode estar boicotando, pode estar sabotando o teu negócio, porque você simplesmente não está fazendo as coisas básicas. Então, o que seriam essas coisas básicas para você começar a fazer? Coisas que não dá para deixar de lado, coisas que se você está negligenciando, você está se boicotando. A primeira coisa é você ter uma lista de nomes por escrito, uma lista de nomes no papel, e você vai precisar classificar essa lista de nomes, você vai precisar descobrir ali quem tem mais perfil para ser consumidor de produto e quem tem mais perfil para ser um distribuidor, para fazer parte da sua rede. Então, você faz essa lista escrita, pega seu celular, tira aí 3, 4 horas do seu dia e faz uma lista onde você vai colocar o nome das pessoas com telefone e você vai colocar o grau de parentesco, se é seu parente, ou se é um amigo, ou se é um colega de trabalho, ou se é só um conhecido, você vai classificar essas pessoas, essa lista e você vai classificar essa lista também, se é uma pessoa, digamos, positiva, se é uma pessoa que já empreendeu em alguma área, se é uma pessoa que é proativa, que está buscando oportunidade também, se é uma pessoa que vive antenada nas oportunidades que existem e aí você vai apresentar o projeto para essas pessoas, só que o grande ponto é que muitas vezes nós fazemos uma lista de nomes, nós tiramos um tempo e colocamos isso no papel, Edson, mas eu tenho a lista no meu celular, gente, tem que ser no papel, porque só no papel você consegue visualizar e acompanhar essa lista, imagina que você tem uma lista no celular e você liga para um amigo seu que está lá na lista do celular e esse seu amigo diz assim, faz assim, me liga na semana que vem, e você guarda isso na sua memória, chegou a semana que vem, você não ligou para a pessoa, esqueceu, essa pessoa acaba não sendo contactada, se você vai entrar em contato com ela daqui duas, três semanas, de repente já esfriou, de repente ela também vai perceber que você não está tão sério assim no negócio, porque você assumiu o compromisso de ligar para essa pessoa na semana que vem e não ligou, então assim, toda a nossa postura dentro desse negócio vai determinar onde a gente vai chegar, se você está sério no negócio, sabe quando você se pergunta assim, mas por que as pessoas não entram na minha equipe? muitas vezes é porque elas não sentem a seriedade, sabe? Elas não conseguem perceber a postura, elas não conseguem ter a confiança de se associar com você, porque às vezes você não está falando com tanto entusiasmo, a tua postura não está correta, o teu tom de voz no telefone não é um tom de voz de pessoa entusiasmada, às vezes você liga para a pessoa, você está, sabe? eu sempre falo assim, liga para a pessoa depois de tomar quatro sachês de Magnus com quatro sachês de Quênia, com quatro sachês de Aqitua, aí você começa a fazer as ligações, entendeu? E quando você for falar no telefone, não fala sentado, fala em pé, porque quando a gente fala em pé, andando, caminhando pela casa, você muda teu tom de voz, porque a tua postura é outra. Então, essas coisas fazem uma grande diferença no nosso negócio. Quando você vai olhar a sua lista e vai começar a contactar as pessoas, você às vezes não sabe por que as pessoas não estão agendando com você, mas tudo tem a ver com como você está se comportando, como está sendo a sua postura. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, vocês sabiam que quando alguém liga para você, você consegue imaginar essa pessoa sorrindo no telefone ou ela estando com a cara fechada pelo tom de voz? Então, se você está falando no telefone sorrindo, com entusiasmo, com um tom de voz forte, depois de ter tomado quatro sachês de Magnus, você pode ter certeza que as chances da pessoa agendar com você aumentam e muito, porque ela vai sentir confiança, ela vai sentir segurança de te receber, tá certo? Então, essas pequenas coisas fazem uma grande diferença no nosso negócio. Então, ter uma lista de nomes por escrito é fundamental para construir as bases do teu negócio. Quando eu entrei no negócio, eu fiz uma lista de mais ou menos 300 nomes. Eu coloquei isso no papel e comecei a ligar para 15, 20 pessoas todos os dias. Todos os dias eu ligava para 15, 20. Por que eu ligava para 15 ou 20 pessoas todos os dias? Porque eu sabia que desses 15 ou 20, eu iria conseguir agendar pelo menos quatro ou cinco. Então, o meu objetivo no início do meu negócio era apresentar cinco planos todos os dias. Dois no período da manhã, dois no período da tarde e um plano à noite. Às vezes, apresentava dois planos à noite, mas o meu objetivo era apresentar cinco planos por dia, tá certo? Às vezes, acontecia de não apresentar cinco planos e aconteceu muitas vezes de agendar, chegar na casa da pessoa, ter acontecido imprevisto e a pessoa não estar lá. Também aconteceu de eu estar já a caminho da casa da pessoa e ela me ligar e desmarcar. Então, eu quero dizer assim, se isso já aconteceu na sua vida, se isso já aconteceu no seu negócio, não é você o único a ter sorte, tá? Não é você o único a ser sortudo que as pessoas desmarcam, que você chega na casa da pessoa, bate lá a campainha ou bate palma na frente da casa dela e ela não te atende, ela foi para um outro compromisso e esqueceu de você. Não é, sabe, isso aconteceu comigo no meu início, tá certo? Isso aconteceu várias vezes. Aconteceu comigo de eu viajar 200, 300 quilômetros, chegar na cidade da pessoa e a pessoa ter viajado, esqueceu e viajou ou teve um imprevisto e viajou e não me avisou e eu ter que voltar embora sem ter apresentado o projeto para essa pessoa, entendeu? Então, isso é comum do nosso negócio. Por isso, eu ligava no início do meu negócio para 15, e 20 pessoas todos os dias porque eu sabia que se eu fizesse isso ligando para esse número de pessoas, eu iria conseguir marcar 4 ou 5 apresentações diárias. E aconteceu o seguinte, nos primeiros 5 meses dentro desse projeto, eu recrutei 40 primeiros níveis em 5 meses. E esses 40 primeiros níveis que eu recrutei, dentre esses 40, eu consegui encontrar 9 pessoas extremamente comprometidas com o projeto. Então, eu recrutei 40 e 9 estavam extremamente comprometidas com o negócio. Tá certo? E aí, muitas vezes, você que está me ouvindo aqui, você pensa, puxa vida, que bacana, 40 pessoas, 9 comprometidos e tal, mas lembra que eu falei que eu passei por grandes desafios lá no início? O meu maior desafio dentro desse projeto foi justamente no meu sexto mês de negócio. Eu tinha 40 cadastrados diretos, 9 extremamente comprometidos e a OmniLife tinha um diretor que era mexicano nessa época e a gente, ele não estava habituado à cultura do Brasil. Então, assim, o que aconteceu? A Anvisa, que é o órgão regulador dos nossos produtos, todos eles têm licença e aprovação da Anvisa, a Anvisa entrou em greve, tá certo? O que aconteceu quando a Anvisa entrou em greve? Começou a faltar produto, né? Então, a Anvisa, ela entra em greve e aí há uma burocracia muito grande que se a diretoria de uma empresa não está acostumada a negociar ou a ir até os órgãos corretos com advogados, com liminar e tudo para liberação de produtos, esses produtos provavelmente vão ficar lá no pátio do porto, né? E esperando a boa vontade dos fiscais. E o que aconteceu foi que nós, então, começamos a ter problemas de falta de produto, nós só tínhamos 16 produtos na época e começou a faltar produto e, claro, quais são os primeiros produtos que faltam? Aqueles que mais vendem. Então, começou a faltar Magnus, café, depois começou a faltar Teatino, né? E aí foi faltando produto e eu vou falar para vocês que nós acabamos assim, no quarto, quinto mês já não tinha mais produto e nós ficamos um total de oito meses sem produtos. Oito meses. E veja, desses nove distribuidores que eu tinha, que estavam focados, ou seja, dos 40, apenas uma linha, uma linha só, ela não parou, ela não desistiu completamente, não desacelerou, não deu tempo, não ficou focada no problema, essas pessoas ficaram focadas na solução e essa linha hoje movimenta na minha equipe um milhão e setecentos mil pontos por mês, tá? Que é a linha do Gesiel, né? Que tem a Fernanda Ribeiro, né? E toda essa organização aí movimenta um milhão e setecentos mil pontos. Todas as outras redes pararam, pararam. Pode ser que pararam por um período, mas elas pararam. Elas não recrutaram, elas desistiram de comprar e aí esse trabalho que eu fiz nos cinco primeiros meses, no sexto mês eu já estava recebendo um bônus de cinco mil reais mensais e a partir desse sexto mês começou a faltar produto e o meu bônus foi praticamente a zero. Eu lembro que eu cheguei a receber bônus de oitenta reais. Olha que incrível. E aí, eu acho que vocês sabem um pouco da minha história, mas eu quando eu decidi desenvolver um negócio OmniLife, eu não entrei no negócio para fazer renda extra. Eu entrei no negócio para fazer renda principal. Eu entrei no negócio não foi porque eu consumi o produto e me dei bem com o produto. Eu não entrei no negócio como consumidor, eu não entrei no negócio para fazer renda extra, eu entrei no negócio para ficar rico. foi esse o motivo que eu entrei no negócio, para mudar minha vida financeira, para ter independência financeira. Então, eu deixei uma renda que eu tinha de sete mil reais na época para começar do zero e nesses oito meses, então, eu passei por muitas dificuldades, mas eu confesso a vocês uma coisa, nunca me passou pela cabeça desistir, porque eu sabia que a empresa era séria, eu sabia que o produto funcionava, eu sabia que o produto iria voltar e depois o produto voltou e a gente voltou a construir, só que veja, eu falei com todas as pessoas praticamente da minha lista de nomes, então eu tive que começar a fazer um trabalho com desconhecidos, com pessoas que eu não conhecia, com pessoas que eram, que eu nunca tinha visto na vida, então fica mais difícil você trabalhar com uma coisa chamada lista fria, aquelas pessoas que você não conhece, que não confiam em você, que não conhecem a tua história, bom, gente, o que eu quero dizer pra vocês assim, diante disso tudo que aconteceu dentro do projeto, eu sempre tive claro onde eu iria chegar, então você precisa ter a visão correta de onde você vai chegar, se você não tiver a visão correta do seu futuro, de onde você vai chegar, o que você quer, se você não desenhar no papel os seus sonhos, as suas metas, colocar data para alcançar os níveis, colocar data para comprar o carro dos seus sonhos, ou a casa dos sonhos, ou ter o cheque dos sonhos, a conta bancária dos sonhos, se você não colocar uma data e visualizar isso quase que diariamente, eu diria até que tem que ser diariamente, você nunca vai alcançar a independência financeira, tá certo? Então a tua independência financeira, ela precisa estar clara, você precisa acreditar que ela vai acontecer, eu lembro muito bem, só para vocês terem uma ideia do meu resultado, quando eu alcancei o nível Diamante Supremo, que foi em março do ano passado, março do ano passado eu me qualifiquei ao nível Diamante Supremo, meu primeiro bônus como Diamante Supremo foi R$56.474,00, R$56.474,00. A pergunta que eu faço para você, o que você faria com uma renda mensal de R$56.400,00? Como seria o seu estilo de vida? Agora, você sabe o que aconteceu comigo? Desde o primeiro dia que eu me associei ao projeto OmniLife, todas as noites, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu me imaginava, imaginava como seria a minha vida ganhando acima de R$50.000,00 por mês. Eu imaginava isso, sabe? Qual era o carro que eu iria dirigir, aonde eu iria morar, quais seriam as minhas férias, em que restaurantes eu poderia comer, em que lojas eu compraria as minhas roupas, sabe? Eu imaginava isso, sabe? Eu imaginava isso todas as noites. E hoje, eu preciso fazer o quê? Eu preciso melhorar as minhas metas. então hoje, eu já faço um outro exercício. Se eu cheguei nos R$56.000,00, hoje, eu coloco a cabeça no travesseiro e me pergunto, como é que vai ser o meu estilo de vida quando eu ganhar R$100.000,00? Tá? Então, hoje, mudou esse conceito dos R$50.000,00 para R$100.000,00. Tá certo? Porque eu saí do zero para R$50.000,00. E eu queria que vocês anotassem uma coisa muito importante aí dentro desse treinamento de hoje. Anotem aí. É mais difícil, anotem aí, é mais difícil receber R$2.000,00 de bônus é mais difícil receber R$2.000,00 de bônus do que R$5.000,00 de bônus. É mais difícil receber R$2.000,00 de bônus de equipe do que R$5.000,00 de bônus de equipe. É mais difícil chegar nos R$2.000,00 do que nos R$5.000,00. Anotem embaixo aí, é mais difícil receber R$5.000,00 de bônus que R$10.000,00. É mais difícil chegar nos R$5.000,00 do que chegar nos R$10.000,00. Anotem aí, é mais difícil chegar nos R$10.000,00 por mês do que em R$25.000,00. É mais difícil chegar nos R$10.000,00 do que chegar nos R$25.000,00. E é mais difícil chegar em R$25.000,00 por mês do que em R$50.000,00 por mês. O que eu quero dizer com isso, pessoal? No início, para você chegar a ganhar R$2.000,00, você entra no negócio e não sabe nada de produto. Você não sabe muito do plano. Você muitas vezes não conhece as estratégias. Você não conhece quais são as ferramentas. Você, às vezes, é tímido. Você vai ter que romper muitas barreiras para você crescer. Você vai ouvir muitas opiniões negativas. Você vai... Bom, a partir de hoje, vocês, é claro, não vão esperar a aprovação dos 95% mais. Isso já está claro. Então, se você quer fazer parte dos 5% que tem independência financeira, que é a primeira independência que a gente está falando aqui, você não vai ficar esperando a aprovação dos 95% que não tem resultado. Só que, no início, às vezes, a gente se deixa influenciar por esses 95%. Entendeu? Então, está claro aqui que você não pode se deixar influenciar por essas pessoas. Bom, veja comigo. Quando você chega a R$2.000,00 de bônus, você já tem uma pequena equipe e você já desenvolveu algumas habilidades. A habilidade de apresentar o plano, a habilidade de fazer as reuniões com a tua equipe, a habilidade de falar do produto. Então, assim, se você já tem uma base, se você construir uma base para chegar nos R$2.000,00 por mês, significa que, para você chegar nos R$5.000,00, você não vai precisar tanto esforço. Aí vai entrar uma coisa que é o seguinte, é você vai trabalhar menos e ter mais resultados. Entendeu? Porque as tuas apresentações serão mais assertivas, você não vai perder tanta gente, você não vai cadastrar as pessoas e deixar que elas andem com as próprias pernas sem orientação, você já tem capacidade de orientar a equipe, entendeu? E aí, para você sair de R$2.000,00 para R$5.000,00, é mais rápido, você já tem mais conhecimento, mais habilidades, você já está, tua timidez já diminuiu, você já não está muito preocupado com o que as pessoas estão falando ou pensando a respeito do seu negócio, porque você já está ganhando R$2.000,00 por mês. Algumas pessoas que disseram não para você lá no início, elas se conectam com você, que você já está alcançando um certo resultado. Então, para sair do zero até o R$2.000,00, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa tua lista aí e tapar os seus ouvidos, tá? Eu não sei se vocês conhecem a história da ranzinha, mas você vai ter que ser igual a ranzinha, tá? Tinha cinco ranzinhas que estavam passeando e essas cinco ranzinhas elas foram pular por cima de um balde de leite, tá? E aí, três ranzinhas caíram dentro do balde de leite e duas ranzinhas ficaram para fora. Conseguiram se agarrar e ficaram para fora. E as ranzinhas que ficaram para fora, a rã, ela não consegue nadar no leite, porque o leite é escorregadio e denso. Então, elas, as que ficaram lá fora, ficaram gritando não adianta vocês se debaterem, pode desistir, as rãs não conseguem nadar no leite, desiste, vocês vão morrer, né? E essas três ranzinhas começaram a se debater e até que uma desistiu e afundou, morreu. E aí, as outras que ficaram para fora falaram, viu só, a gente estava certo, olha aí, já morreu uma. Não adianta vocês se debaterem, parem com isso, não adianta vocês se esforçarem, desistam. E aí, mais uma ranzinha afundou e morreu. E aí, aquelas que estavam lá fora pegaram mais força ainda e falaram, viu só, desiste você também, já morreram duas, você também vai morrer. E essa ranzinha não parava de se debater, não parava de se debater e mexendo as pernas e mexendo as pernas e mexendo as pernas e com muita velocidade e as outras lá fora, desista, isso não é para você, você vai morrer. E o que aconteceu? De repente, o leite coalhou e essa ranzinha pegou impulso e se salvou. de tanto ela bater as pernas o leite coalhou e ela se salvou. E aí foram perguntar, foram tentar descobrir o que que essa ranzinha, por que que ela não desistiu, o que que motivou ela a continuar, qual era a força interior dela, os objetivos dela, as metas dela, onde ela queria chegar, né, para descobrir o por que que ela, diante de tudo que tinha acontecido e diante de ela saber que já tinham morrido duas ranzinhas e as outras estavam lá fora dizendo que ela ia morrer também, por que que ela não desistiu, por que que ela foi uma ranzinha persistente, né, e aí descobriram o seguinte, ela não tinha meta nenhuma, ela não tinha estratégia nenhuma, ela não tinha objetivo nenhum, ela simplesmente era surda, tá, ela era surda, né, então ela não ouviu o que as outras falaram que não funcionava, que ela ia morrer e que ela ia afundar, ela simplesmente não ouviu, e muitas vezes você vai ter que ser surdo para aquelas pessoas negativas, você vai ter que ser surdo para aquelas pessoas que dizem que não vai funcionar, que esse negócio não é o teu perfil, que você não vai dar certo, e que esse negócio não é para você, e você vai ter que em determinados momentos simplesmente ser surdo, tá, ignorar o que as pessoas negativas estão falando para você, porque se você começar a pedir e esperar a aprovação das pessoas que não tem os resultados, você simplesmente nunca vai fazer parte dos 5%, tá bom, então às vezes você vai ter que ser como a ranzinha, você vai ter que ser surdo, tá, surdo para as opiniões negativas, surdo para as pessoas que não querem te ver no topo, tá bom, então a tua independência financeira, ela só vai acontecer realmente se você começar a colocar em ação e parar de, sabe, você vai ter que curar essa doença, que é a doença chamada eventite, a doença que você vai, absorve informação, né, vocês estão aqui hoje, vocês sabem que vocês precisam fazer uma lista de nomes no papel, mas eu tenho a consciência de que hoje nós temos aqui 195 pessoas e só 10 pessoas vão fazer essa lista no papel, sabe por quê? Porque o nosso cérebro evita a dor, o nosso cérebro quer economizar energia e só somente 10 pessoas que estão aqui comigo que ainda não fizeram a sua lista irão de fato fazer a sua lista no papel, né, e se você é parte desses 10 aí, faz assim, faz a sua lista de nomes com 200, 300 nomes, imagina que você vai se casar e que você pode convidar quantas pessoas você quiser que a festa do casamento você não vai pagar e vai ser a melhor festa que você já viu na sua vida e a festa alguém vai pagar pra você, quantos convidados você colocaria nessa lista de casamento, né, com certeza você colocaria 300, 400, você convidaria o cachorro pra pagar e todo mundo, então você tem que fazer uma lista pensando assim, sem prejulgar ninguém, sem já decidir pela pessoa, tem gente que fala assim, ah, mas esse aqui não vai querer, porque ele não tem dinheiro pra nada, ele tá quebrado, e às vezes ele tava esperando uma oportunidade de mudar de vida, tá, e às vezes você vai olhar uma pessoa e vai pré-julgar ela ao contrário, você vai dizer, não, essa pessoa ela é bem sucedida, ela já tem dinheiro e ela não vai querer fazer parte desse projeto, só que aí você só tá pensando na primeira independência, você só tá pensando que as pessoas querem ter independência financeira, mas anotem aí qual é a segunda independência, gente, a segunda independência que as pessoas buscam é a independência de tempo, tá, porque olha, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem tempo, não tem tempo pra sua família, vem os seus filhos crescendo na horizontal, sai de casa o filho tá dormindo, chega em casa o filho tá dormindo, tá, não tem tempo pra cuidar da sua saúde, pra ir pra uma academia, fazer uma caminhada, não tem tempo pra cuidar da sua família, não tem tempo pra cuidar da parte social, né, porque nós temos sete áreas na nossa vida, nós temos a área intelectual, nós temos a área física, nós temos a área social, né, nós temos a área financeira, nós temos a área profissional, temos a área familiar, espiritual, enfim, nós temos várias áreas na nossa vida, e muitas pessoas, elas não tem tempo de cuidar das outras áreas, porque elas estão focadas só na área profissional e financeira, e aí, elas até ganham muito dinheiro, mas elas não acompanham o crescimento do seu filho, não, às vezes o filho tá se envolvendo com coisas erradas, às vezes ele tá à beira de um divórcio, às vezes ele tá doente de tanto trabalhar, porque ele não tem tempo de cuidar da sua saúde, então, independência de tempo, as pessoas buscam essa outra independência, você, imagina que você tem, ou conhece pessoas que tem independência financeira, mas não tem independência de tempo pra cuidar da sua saúde, eu tenho certeza que aqui, não tem ninguém aqui que gostaria de ser o homem mais rico ou a mulher mais rica do cemitério, não adianta de nada você ser a mulher mais rica do cemitério ou o homem mais rico do cemitério, você não cuida da sua saúde, vai deixar uma herança grande pros seus filhos, eles não tiveram educação, você não teve tempo de educar eles financeiramente e eles vão perder tudo depois quando você for embora, precocemente, muitas vezes de tanto trabalhar, então, tem muita gente buscando independência de tempo, pra ter mais tempo livre, pra ter mais tempo de qualidade com a sua família, pra ter mais tempo de qualidade pra si mesmo, né, então, essa é a segunda independência que esse projeto pode te trazer, não é, a independência de tempo, pra você poder ter a sua família próxima a você, cuidar da sua saúde, enfim, tá bom? Então, tem muita gente aí fora que está buscando independência de tempo e tem gente que tem muito tempo, tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem tempo, isso tem um nome, tá, anota aí, quem tem muito dinheiro e não tem tempo pra nada, tem um nome pra isso aí, isso chama-se estupidez, tá, e também tem um outro tipo de pessoa que ele tem muito tempo livre e não tem dinheiro pra nada, isso também tem um nome, anota aí, quem tem muito tempo livre e não tem dinheiro pra nada, isso chama-se falência, tá bom? Tem um nome também, chama falência, tá certo? Então, agora, tem muita gente aí fora que não tem nem independência financeira e não tem independência de tempo também, porque ela escolheu uma carreira que suga o tempo todo dela e ela trabalha às vezes em três períodos, mas mesmo assim não tem independência financeira, ela não consegue ter uma renda residual, ela não consegue realizar seus sonhos, ela não consegue fazer dinheiro sobrar pra investir em alguma coisa, pra colocar o dinheiro pra trabalhar pra ela, pra comprar, sei lá, ações, imóveis, investir na bolsa, sei lá onde, e poder ter independência financeira no futuro, então tem muita gente aí fora que além de não ter independência financeira, também não tem independência de tempo, às vezes trabalha muito, mas ganha pouco, trabalha, 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 não tem tempo pra cuidar da sua saúde, não tem tempo pra cuidar da sua família e mesmo assim ainda ganha pouco, e eu vou dizer pra vocês que a maioria das pessoas é assim, tá certo? E tem muita gente que ou não tem independência financeira, e não tem tempo, ou sei lá, ou tem os dois, ou não tem os dois, ou tem um só, mas existe a terceira independência, tá gente? Qual que é a terceira independência? Independência geográfica, tá? Independência de você poder viajar, é independência de você poder conhecer outros lugares, ou trabalhar onde você quiser, construir redes em qualquer cidade, ou qualquer estado, ou até mesmo em outros países, países, olha a independência geográfica, o que fez com a Irma Ruiz, a Irma Ruiz é mexicana, hoje tem a maior equipe, ou a única equipe no Peru, com 1 milhão e 200 mil distribuidores, é da Irma Ruiz, ela tem uma equipe gigantesca no Equador, e ela hoje tem uma equipe inteira no Brasil, mais de 100 mil pessoas na equipe dela no Brasil, porque ela mora hoje no Brasil, mas ela tem o que? Independência geográfica, se ela quiser mudar para outro país que ela se identifica para ir desenvolver o negócio dela, ela pode mudar para qualquer país, entendeu? Então, você ter independência geográfica, tanto para você conhecer esses lugares, para você levar a tua família, para você viajar, para você aproveitar a sua vida, ou seja, para você abrir negócios nesses outros países, você só vai conseguir ter independência de tempo e geográfica se você tem independência financeira, tá certo? Sem dinheiro, você não consegue ter tempo, ou se tem, é falência, e sem dinheiro, você não consegue viajar para onde você gostaria de viajar. Então, esse projeto, ele te proporciona esses três tipos de independência, independência financeira, independência de tempo, independência geográfica, tá certo? E tem muita gente aí que até ganha um bom dinheiro, até tem tempo livre, mas não pode viajar, porque ela tem que, mesmo que ela tenha algum tempo livre para a sua família, se ela sair de perto do negócio dela, o negócio quebra. Sabe aquela pessoa que tem um negócio que depende da presença dela, que se ela não estiver lá de manhã até a tarde, o funcionário vai produzir menos, ou vai acontecer coisa errada, não vai atender bem o cliente, então assim, ela não pode viajar, ela tira aquelas férias de final de ano, de uma semana toda agoniada para voltar, porque o negócio ficou lá na mão de gerentes, de funcionários, e isso pode trazer um transtorno gigantesco, entendeu? E dentro desse projeto, quando você constrói muito bem a tua base, você vai obter essas três independências. Então, na tua lista de nomes, você sempre vai ter que olhar, perceber o seguinte, você nem sempre vai saber qual é o tipo de independência que as pessoas estão buscando, as pessoas que estão nessa tua lista. então é importante que você pergunte para as pessoas, como é que eu classifico a minha lista para saber qual a independência que as pessoas estão buscando. Eu pergunto para a pessoa, claro, quando você vai fazer um contato com alguém, é importante você perguntar da família, sabe? Pergunta da família, e aí, como é que está a tua família, está tudo bem, os filhos e tudo mais, né? E aí você pergunta, e aí, está trabalhando muito? Como é que está o teu trabalho? Como é que está a tua empresa? e como é que estão as tuas férias? Você tem tirado férias? Entendeu? E a pessoa vai começar a te falar que ela tem satisfações ou não, mas em alguma área, certamente, ela vai falar que ela tem satisfação. Ela até pode falar assim, nossa, estou trabalhando demais, até que a minha renda está boa, mas eu estou sem tempo. Entendeu? E aí, você já sabe que essa pessoa está procurando a necessidade dela em independência de tempo. Tá certo? Tem gente que vai falar assim, olha, eu estou trabalhando, mas eu não estou ganhando o suficiente. Eu não estou ganhando o quanto eu gostaria ou o quanto eu mereço. E aí, o que vai acontecer? Você tem uma oportunidade para a independência financeira dessa pessoa. Tá bom, gente? Então, você tem que entender que a independência, as pessoas buscam independência nesses três campos, independência financeira, de tempo e independência geográfica. Descubra o que as pessoas estão buscando e quando você for fazer uma apresentação para essas pessoas, você vai falar justamente sobre essas coisas. Você vai falar naquele ponto que a pessoa tem a necessidade. Então, nesse período da construção do teu negócio, você vai ter que fazer muitos contatos com as pessoas e um script que eu usei muito e uso até hoje no meu negócio é o seguinte, eu ligo para uma pessoa e falo, olá, João, tudo bem? Olha, eu conheci um projeto empresarial, como você é uma pessoa empreendedora e de visão, eu gostaria de agendar um horário para eu passar aí na sua casa para a gente bater um papo. Conheci um projeto empresarial, como você é uma pessoa empreendedora e de visão, eu gostaria de passar aí na sua casa para a gente bater um papo. Entendeu? Então, assim, eu não falo de produto, eu não falo OmniLife, eu não falo micelização, eu não falo venda, eu não falo marketing de rede, eu falo que eu conheci um projeto empresarial, como a pessoa é uma pessoa de visão empreendedora, eu gostaria de conversar com ela pessoalmente, porque se fizer sentido para ela, a gente pode ter resultados juntos, tá certo? E normalmente a pessoa vai me perguntar, mas do que se trata? E aí eu falo para ela o seguinte, o projeto é 95% visual, não tem como te adiantar nada para o telefone, tem que ser pessoalmente, tá? E aí, eu não dou detalhes, aprenda, gente, anota aí bem grande no teu caderno aí, aprenda a despertar curiosidade, deixa as pessoas curiosas, sabe aquela pessoa que ela é, quem de vocês aqui levanta a mão aí na câmera, quem é curioso? Quem é curioso assim? Se uma pessoa falar para você assim, ah, eu tenho um negócio para te contar, amanhã eu te conto, não tem assim? Eu tenho um negócio para te contar, amanhã eu te conto, o que acontece com a gente? Não dorme, né? Passa a noite em claro, curioso, querendo saber o que é aquilo, né? Então assim, aprenda a despertar a curiosidade, quanto menos você falar nessa fase de você agendar com a pessoa melhor, tá bom? Não pense que você vai perder a pessoa por não falar nada, pelo contrário, ela vai ficar curiosa, desperte a curiosidade, sabe? Se você precisar falar, olha, você não acredita o que eu encontrei aqui, eu encontrei um projeto empresarial absurdo, algo impactante, e ela vai falar, nossa, que legal, do que que se trata? Eu tenho que falar com você pessoalmente. Ah, mas me adianta alguma coisa? Adianto sim, é um projeto empresarial impactante, incrível, que pode mudar a sua vida, tá? E mais do que isso, só pessoalmente. E aí o cara perde o sono e ele vai estar lá esperando de braços abertos para você apresentar o projeto para ele. Não fala de produto, de miscelização, sabe por quê? Porque ele vai lá na internet pesquisar, aí quando você chegar na casa dele, já tem um preconceito todo formado, ele não perguntou nada para você, ele tira as próprias conclusões erradas, tá? Então assim, senta com a pessoa depois, então você conseguiu agendar, você vai até a casa da pessoa e apresenta o projeto pessoalmente, faz degustação de produto com ela, faz ela experimentar, porque o produto funciona imediatamente, ela vai experimentar o produto, vai ficar impactada e a partir daí é só fechar o cadastro de você começar o trabalho com essa pessoa. Então essa é a primeira fase do teu negócio, tá? Você precisa descobrir o que a pessoa precisa, se é independência financeira, independência de tempo, independência geográfica ou se é simplesmente melhorar a saúde, tá? Porque aí você só vai vender produto para essa pessoa, você vai transformar ela num cliente. Uma coisa que você precisa anotar aí, nunca cadastre ninguém para desconto, nunca ofereça o kit cadastro porque a pessoa te pediu desconto. Uma vez que você oferece desconto, seja desconto através de cadastrar ela ou desconto simplesmente porque ela te pediu, você está desvalorizando o teu produto. Se um dia essa pessoa entrar na tua equipe, ela vai criar uma equipe doente, uma equipe que só cadastra para desconto, uma equipe que vive dando desconto e não tem lucro real. Você precisa ter lucro real, você precisa ver o dinheiro entrando no seu bolso, tá? E você precisa duplicar isso. As pessoas precisam ver que você é sério. Eu já cheguei em momento de eu apresentar os produtos para a pessoa, ela falar, se você não me der desconto, eu não vou comprar. E eu falo, meu amigo, então muito obrigado pelo teu tempo, mas eu não vou te dar desconto. Eu não posso dar desconto porque o meu produto vale cada centavo desse que você está pagando. Se você quer melhorar a saúde, o produto está aqui. E a pessoa acabar comprando o produto e depois ela perceber que eu estou sério no negócio. Então, não dê desconto, tá bom? Bom, essa fase da construção, então, é a fase onde você vai pegar essa lista e vai apresentar o máximo de planos possível para a sua lista. Se você tem o teu patrocinador perto de você, ajuda, isso facilita, porque aí ele vai estar te acompanhando, ele vai estar com você e tal nessa primeira fase. Se você não tem, faça como eu, meu patrocinador nunca mostrou um plano comigo e eu cadastrei 40 em cinco meses, tá? Faça como eu, compense a falta do teu patrocinador com números. Inclusive, compense tudo, tudo o que você tem com números. Se você é tímido, faça mais, porque aí você consegue mais resultado. Se você não fala bem, apresente mais planos, porque aí algumas pessoas vão entrar. Se você não tem tempo livre, apresente mais planos, final de semana, mais cedo. Eu já mostrei plano, gente, seis e meia da manhã, porque a pessoa tinha que trabalhar, entendeu? E eu falei para ela tão entusiasmado que eu consegui agendar um plano seis e meia da manhã e já consegui agendar um plano meia-noite também. Sabe o que é você conseguir agendar um plano meia-noite? A pessoa só ter tempo depois que ela chega da faculdade e ela morava longe da faculdade e eu estar tão entusiasmado, deixei ela tão curiosa que ela falou, então faz o seguinte, vai na minha casa meia-noite, sabe? E eu saí de dentro da casa da pessoa uma e meia da manhã com ela cadastrada, entendeu? Então assim, não tem desculpa para você não fazer esse negócio dar certo. A única forma de não dar certo é se você desistir ou se você ficar fingindo que faz o negócio. Uma coisa eu descobri também, se você finge que trabalha, a OmniLife finge que te paga, tá bom? Então não adianta fingir não, tá certo? Não adianta fingir. É a mesma coisa para perder peso, se você finge que toma o produto, você finge que emagrece, tá? Se você finge que toma o produto, você finge que melhora a saúde, tá certo? Então não adianta você querer pagar uma pessoa para fazer flexões para você, é você que tem que ir lá fazer, tá bom? O meu mentor, o Jim Rohn, dizia isso. Não adianta pagar ninguém para ir para a academia para você fazer flexões. Quem tem que ir lá fazer é você, tá certo? Então é você que vai ter que fazer a lista, é você que vai ter que mostrar plano. Não fique colocando a culpa no seu patrocinador. Ah, mas meu patrocinador mora longe. Gente, meu patrocinador morava a mais de mil quilômetros da minha cidade e nunca mostrou um plano comigo, entendeu? E eu fui construindo o meu negócio do jeito que eu, com as ferramentas que eu tinha, tá certo? Então quando você faz esse trabalho, e você apresenta muito plano no início, você vai encontrar algumas pessoas que vão comprar a ideia. Se essas pessoas compram a ideia, o que você vai fazer? Aí você vai ser o patrocinador talvez que você não teve. Hoje, para muitos distribuidores da minha equipe, eu sou o patrocinador que eu não tive. Então, independente da distância, eu vou ajudar as pessoas. Eu vou acompanhar as pessoas e vou fazer ABC, mostrar plano com elas. Por quê? Porque eu sou o patrocinador que eu não tive. eu compenso aquela falta do meu patrocinador lá do início, eu compenso hoje para os meus distribuidores, dando o máximo de apoio para essas pessoas crescerem. Eu ajudo ela a fazer a lista, eu ensino a contactar, eu vou mostrar os primeiros planos para ela me ver em ação. Nada melhor do que o teu novo patrocinado ver você fazendo, gente. Nada melhor. Não existe nada melhor do que ele ver você em ação. Isso cria algo mágico dentro do teu negócio. porque ele vai perceber que a coisa é simples, que não precisa ser super-herói para fazer esse negócio, que qualquer pessoa pode fazer, independente da idade, do grau de escolaridade, da instrução, do nível de empreendedorismo, qualquer pessoa pode ir lá fazer. Tá bom? Então acredite, se você vai com o teu novo cadastrado, isso faz uma grande diferença para o teu negócio. Tá certo? Então faça, hoje, por exemplo, eu apresentei plano. Hoje eu fiz um ABC aqui com um distribuidor, que é o meu amigo Cleberson, meu amigo, meu irmão Cleberson. Hoje o que nós fizemos à tarde aqui na minha casa? Mostramos um plano. Entendeu? E por que eu estou fazendo isso? Porque ele está na fase da construção. Mas eu tenho pessoas hoje que já mostram um plano sozinho. Porque eu apresentei muito plano com essas pessoas, apresentei tanto plano que hoje eles fazem sozinhos. E aí você vai, quando você tem pessoas fazendo isso, você entra na segunda fase do teu negócio. Sabe qual é a segunda fase? Anotem aí. A primeira fase é a fase da construção, a segunda fase é a fase da duplicação. É quando pessoas estão fazendo aquilo que você fez lá no início. Pessoas que fizeram, agora estão fazendo a sua própria lista, estão apresentando planos sozinhos, independente da sua presença. Elas vão, mostram um plano, apresentam, fazem fechamento, recrutam novos. Elas estão fazendo a duplicação e você vai passar a liderar essas pessoas de uma outra forma. Você não precisa mais ir mostrar plano com essas pessoas. Agora você precisa fazer o que precisa ser feito para os fechamentos, por exemplo, estratégias de fechamento, avaliar a rede dessa pessoa, em quem ela pode dar mais intensidade no trabalho para mudar de nível. Inclusive, se você está me ouvindo aqui, presta bem atenção, se você já tem uma rede cadastrada, desenha essa rede no papel, faz bolinha lá, coloca o nome das pessoas e você tem aqui três dias. nós estamos aqui no dia 29, então você tem dia 29 que é hoje para desenhar a sua rede, você tem amanhã e depois de amanhã para ver o que é que falta para você mudar de nível dentro do plano. Tá bom? Você tem que desenhar a tua rede, você tem que ligar para a tua equipe e falar, e aí, cara, vamos fazer esse negócio, vamos fazer o fechamento aí, vamos mudar de nível, você já fez a tua compra, vamos fazer esse negócio acontecer, você já está com a tua lista de nomes, eu vou te ajudar, entendeu? Então você tem que fazer um fechamento se você já tem, você está duplicando e você tem que fazer esse acompanhamento já em outro nível, é um acompanhamento mais estratégico, onde você vai reunir a equipe dessa pessoa, mas já está andando para a duplicação. E a partir do momento que você desenvolveu líderes, que você tem líderes que estão tendo muitos duplicadores, aí você entra na terceira fase do seu negócio, e essa terceira é linda, é a fase da multiplicação, é a fase onde o teu negócio entra numa fase que eu costumo dizer assim, a fase do fora de controle, sabe? Hoje entram na minha equipe, na equipe do Edson, cerca de 400 pessoas todos os meses novas, tá? Por que que entram 400 novas pessoas na minha equipe? Eu não tenho mais controle, elas entram independente da minha vontade, tá? Entram independente da minha vontade, independente do meu desejo, independente se eu quero ou não, se eu quero que minha rede cresça ou não, tem gente entrando, porque já tem líderes que estão fazendo um trabalho de duplicação. então eu tenho redes que estão na fase da multiplicação, tá certo gente? Bom, já chegamos aqui no limite do nosso tempo, até ultrapassamos o tempo, porque agora nós vamos ter uma apresentação online com a nossa diamante Irma Ruiz e com a diamante elite Fernanda Ribeiro, então dá pra vocês se conectarem aí, se você não tem o link, pede pro teu líder, né, o link da apresentação com a Irma Ruiz, que vai começar daqui a seis minutos, mas nesses últimos seis minutos, cinco minutos agora, eu quero dizer pra vocês o seguinte, a OmniLife acabou de lançar uma meta de uma viagem maravilhosa, incrível, vai ser a melhor viagem da vida de vocês, de toda a história da vida de vocês, vai acontecer a partir de agora, então o que que acontece, a OmniLife acabou de lançar a meta pra Extravaganhas 2020, tá, o que que é Extravaganhas 2020? É uma viagem que você pode se qualificar pra estar no México com tudo pago, tá, e essa viagem pra estar no México não é simplesmente ir lá pro México, assistir um treinamento, não, você vai conhecer o estádio de futebol, você vai conhecer a fábrica, você vai conhecer o escritório do Jorge Vergara, você vai conhecer o colégio Educare, você vai passear por dentro da fábrica da Seitu, da fábrica dos produtos nutricionais, imagina você ir lá no estádio de futebol, sentar naquelas cadeiras onde os jogadores dão entrevista, você conhecer os bastidores do estádio, tá, você conhecer, participar de um treinamento lá no estádio, então assim, vai ser algo incrível que você pode estar se qualificando pra essa viagem, e a notícia melhor da vida que vocês possam imaginar é essa que eu vou dar agora, porque todo o pedido seu e da sua equipe, então você vai precisar amanhã e hoje já ligar pra sua equipe e falar pra toda sua equipe o seguinte, que a sua equipe precisa fazer compras até o dia 31, porque toda a pontuação que for comprada hoje, amanhã e dia 31, nesses últimos três dias, a partir de hoje, já conta pra primeiro mês da meta, o primeiro mês da meta a gente é no mês que vem, tá certo? É no mês de agosto, mas a pontuação desses três meses agora, tanto a pontuação sua pessoal, quanto a pontuação daquelas pessoas que não tem 40%, que comprarem hoje, amanhã ou depois algum produto, já vai contar pro teu primeiro mês da meta, e olha só, adivinhem só, gente, eu tô aqui, sabe, impactado, porque eu fui ler as bases agora à noite, antes de dar esse treinamento, e eu, assim, eu não imaginava que seria isso aqui. Olha só que coisa mais absurda que a OmniLife lançou. Normalmente, uma meta de viagem, ela, são muitos meses, né, e volume crescente, etc. Sabe qual é a meta pra você ir pra Guadalajara, visitar o estádio, visitar a fábrica, tudo pago, passagem aérea, hotel, de luxo, incrível, e tudo mais, visitar, conhecer o escritório do Jorge Vergara, conhecer a escola Educare, participar do maior evento da OmniLife, sabe qual é a ponta, quantos meses você vai precisar pra se qualificar? Apenas cinco meses. Cinco meses, gente, não é uma meta que você vai passar o ano inteiro tendo que controlar essa meta, é cinco meses apenas, e todas as compras que você fizer hoje, amanhã, e depois, já conta pra meta. Então, faça suas compras antes da virada do mês, pra você já entrar o mês sem precisar daquela agonia. Olha só, pra você ir sozinho pra esse evento, você precisa no mês de agosto, setembro, e outubro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dezembro, cinco meses, tá? O mínimo exigido no teu próprio nome, tá? Olha só, a pontuação, então, tudo que você comprar hoje, amanhã e depois, já conta. E tudo que a sua equipe comprar hoje, amanhã e depois, já vai abater do primeiro mês, tá certo? Então, olha a dica que eu vou dar pra vocês aqui, gente. Pelo amor de Deus, prestem atenção nisso aqui. Liga pra toda a sua equipe, promove que todos podem fazer a compra agora, porque mesmo que você tenha uma equipe pequena, agora, nesse início, o que que acontece? Toda a pontuação desses três últimos dias agora, vai contar pra você abater dos pontos de agosto. E em agosto, sabe qual que vai ser a sua estratégia? Nos primeiros quinze dias de agosto, agora, você trabalhar como você nunca trabalhou na sua vida, pra recrutar o máximo de distribuidores possíveis, pra que, nos primeiros quinze dias, você faça esse trabalho de recrutamento, pra que eles já comecem a fazer os seus primeiros pedidos a partir do dia 10 ou 15, e você faça o teu fechamento de mês com a pontuação já cumprida. Então, veja, se você tiver essa visão correta de você dia 29 e 30 e 31, a partir de hoje, já começar a promover pra tua rede, que eles têm que fazer compra pra já contar pro mês que vem, no mês de agosto já diminui o volume de pontos. Veja, qual é a pontuação exigida, gente? Em agosto, você precisa fazer seis mil pontos, em setembro, sete mil, outubro, sete mil, novembro, sete mil, dezembro, sete mil. Mas olha aqui, esses seis mil agora de agosto e os sete mil nos quatro meses próximos, você não precisa fazer de volume pessoal. Não é volume pessoal, tá, gente? Olha só que incrível, você pode fazer dois mil, você precisa cumprir dois mil e quinhentos pontos pessoais, esse tem que ser no seu nome, tá certo? E os outros pontos, né, então assim, se é dois mil e quinhentos pessoais agora, nesse primeiro mês, o que você comprar hoje, amanhã e depois já vai abater, tá certo? Do volume de seis mil. Talvez você tenha aí uns quatro mil pontos já, ou três mil e quinhentos pontos que as pessoas, se você promover bem feito nesse mês agora, olha só, se você promover nesses últimos três dias pra sua equipe, pode ser que no mês que vem você só precise fazer dois mil e quinhentos, tá? Você só faz dois mil e quinhentos o seu nome, a sua equipe já movimentou nesses três dias três mil e quinhentos pontos e aí você só faz o seu volume pessoal no mês que vem e se foca em recrutar gente nova pra no mês de setembro todos esses estarem movimentando produtos pra você fazer o seu sete mil. Então trabalha de forma inteligente, promove hoje pra sua equipe, tá bom? trabalha de uma forma focada, liga pra todo mundo, fala, cara, abriu a meta e já tá contando a pontuação agora, você tem que fechar o teu mês aqui da melhor forma possível, vamos lá, quais são os clientes que você vai atender, quantos pontos você vai fazer, liga pra tua equipe com entusiasmo, com motivação pra fazer esses três dias, serem os melhores três dias da sua vida, tá? Então agosto, seis mil pontos, sendo dois mil e quinhentos pessoais, tá certo? E setembro, sete mil pontos, dois mil e quinhentos pessoais, outubro, sete mil pontos, dois mil e quinhentos pessoais, novembro, sete mil pontos, dois mil e quinhentos pessoais, dezembro, sete mil pontos com dois mil e quinhentos pessoais. Então, já se programa pra fazer dois mil e quinhentos pessoais. Agora, olha só, se você quer levar sua esposa ou seu esposo, neste mês agora, de agosto, você vai precisar não fazer seis mil, mas fazer sete mil e quinhentos pontos, sendo 2.500 pessoais, tá? E aí você leva o esposo ou a esposa. E nos outros meses, nos outros 4 meses, você faz 8.500 pontos, tá? Sendo 2.500 pessoais e o restante de grupo. Quem é que conta, gente, desse grupo? São aquelas pessoas que não tem 40%. Então, todos que não tem 40% na sua equipe, desde que entre você e essas pessoas não tenha ninguém com 40, então, por exemplo, você tem um primeiro nível lá que ele tem 35, aí o de baixo tem 20, o outro tem 30. Essas 3 pessoas contam. Se você tem alguém numa linha que tem 40, essa pessoa que tem 40 não conta e nem quem tá abaixo dela. Tá bom? Mas vamos imaginar que você tenha lá uma rede onde você tem um primeiro nível com 25, um segundo nível com 30 e o terceiro nível lá embaixo tem 40. O primeiro e o segundo nível contam e o terceiro nível pra baixo não contam. A pontuação pra você, tá certo? Então, vamos encerrar aqui o nosso treinamento de hoje. Eu vou mandar aqui nos grupos já o print, vocês repliquem, eu vou mandar no grupo dos ouros e também no meu grupo principal ali, vocês repliquem pra todos os grupos, tá bom? O que tem que ser feito pra você estar em Guadalajara em 2020. Eu tive a oportunidade de viajar, de estar duas vezes lá no estádio, duas vezes na fábrica, duas vezes no colégio do CARI. É algo surreal, é emocionante demais, sabe, vai fazer parte da tua história, você poder tirar foto na fábrica, tirar foto na mesa do Jorge Vergara, no escritório do Jorge Vergara, conhecer o estádio, enriquece a tua história, as pessoas vão querer fazer a mesma coisa, duplicar isso, então trabalha no dia 29, hoje, amanhã e depois promovendo pra sua rede toda, pra que elas façam compras, pra abrir a qualificação pra Guadalajara, no México, no Estravaganhas, que vai ser o maior evento da OmniLife Mundial. Tá bom, gente? Então, uma ótima noite pra todos vocês, não esqueçam da fase da construção, fase da duplicação, fase da multiplicação, comece a fazer aquilo que você não tem vontade de fazer, tá bom? Porque o segredo do sucesso é fazer as coisas que conscientemente são importantes, mesmo sem ter vontade. Ensina o seu cérebro que aquilo que dá resultado, nem sempre a gente está com vontade, mas mesmo assim a gente faz, tá? E você vai crescer dentro desse projeto, incrivelmente. Todas as segundas-feiras vamos fazer um treinamento e tem novidades incríveis vindo pela frente, vocês não acreditam, a OmniLife está no melhor momento do Brasil. Contem sempre comigo, que Deus abençoe a todos vocês, encerramos aqui. Quem puder, vai lá pra sala da Irma Ruiz pra assistir a apresentação agora e vamos com tudo. Quarta-feira temos apresentação de oportunidade também, que você pode conectar seus convidados, tá certo? Então, beijo a todos vocês, um beijo no coração, estamos juntos, contem comigo sempre. Valeu, gente. Boa noite. ótima semana e ótimo fechamento.